Em mais um capítulo da novela A Volta dos que não foram muito popular no meio do MMA, Luke Rockhold, desgostoso por ter sido nocauteado duas vezes em sequência, anunciou o retorno às atividades. Ele, que no meio do ano passado flertou com a aposentadoria, quer fazer pelo menos uma luta até o final de 2020. Ah, mas tem uma condição, tem que ser lá na Ilha da Luta em Abu Dhabi, porque o figurão não se anima em lutar no octógono menor de Las Vegas e sem público. O ex-campeão dos médios, que assim como eu, de bobo, só tem a cara e o jeito de andar, já mirou certinho no melhor custo-benefício, o velho rival Chris Weidman. A atuação abaixo da crítica do All-American no último fim de semana contra o russo Omar Yakmedov foi revisada da seguinte forma pelo modelo, abre aspas. Patético. Parecia uma luta de pesos pesados. Pesos pesados de baixo nível. Ficou com uma cara ruim, disse ele ao podcast Submission Radio. Depois de ouvir essa, lembrei de uma frase antiga do Daniel Cormier, que não simpatizou muito com o Luke Rockhold na primeira vez que o viu na AKA. DC disse que Rockhold é o cara mais fácil do mundo para um outro homem desgostar, porque ele é alto, boa pinta, bom lutador e meio babaca. Mas o racional dele aqui é simples, se ele bater o Weidman no auge, essa versão mais lenta e pouco inspirada deve ser mamão com açúcar. E mais, Weidman deve pintar na atualização do ranking na décima ou décima primeira posição. E essa seria uma forma do Rockhold atualmente desranqueado já voltar na briga. Como no passado o Ultimate já tentou casar várias vezes essa revanche, não ficaria surpreso se agora finalmente saísse, afinal é comercial e sustentaria qualquer Fight Night. Mas Rockhold ainda adicionou dois nomes ao chapéu. Darren Till, derrotado recentemente por Robert Whittaker, mas ainda é o sexto do ranking. E o do escandinavo Jack Hermanson, que finalizou Kelvin Gastelon na última rodada e é o quarto. Sinceramente, acho sim que ele tem capital histórico para conseguir qualquer um dos dois. Além de ex-campeão, como já citei, nos últimos sete anos a única derrota dele como peso médio em lutas que não valiam o cinturão foi para o Yoel Romero. Tem sempre aquele lance, né? Perdeu para quem? Sim, Michael Bisping será sempre uma mancha no seu cartel. Mas fora o inglês, estamos falando do Soldado de Deus e de Ian Blachowicz, que provavelmente vai disputar o cinturão interino agora. Há ainda muitas outras opções para ele, como o Derek Bronson, que encaçapou o menino Edmund Shabazzin. O próprio Kelvin Gastelon, que ainda é o oitavo do ranking. Ou o azarado Raya Hall. O homem ambulância está de bobeira porque perdeu os dois últimos adversários, né? Romero se lesionou e Ronaldo Jacaré contraiu o Covid. Tem até Anderson Silva, que volta no final do ano e dentre as opções que tem, Rockhold para ele é uma das melhores. Tem história, não é mais garotinho, né? Já passou dos 35 anos e provavelmente aceitaria a trocação. Só acho que o americano precisa definir primeiro o que quer. É para entrar no circuito dos semi-aposentados, com o Weidman ou com o Spider? Ou se é para dar um tiro até o cinturão de novo e, a partir daí, escolher um alvo específico e trabalhar nas redes sociais? Minha expectativa é que ele volte com os mesmos problemas defensivos de sempre. Ou seja, não funciona muito bem quando é pressionado e a sua guarda aberta não defende nada que entre em linha. Mas se bater 84 quilos a essa altura do campeonato não for um problemão, como ele alegou que era quando decidiu subir, se ele estiver bem treinado e motivado, pode dar trabalho para muita gente. Por mais que as duas últimas derrotas sofridas tenham de fato sido brutais, não acho que o Rockhold está tão desgastado e nem é tão coroa assim. Portanto, encaro esse retorno como um reforço para o peso médio. Quem sabe ali com os encaixes, com os casamentos certos, ele não se aproxima do topo novamente. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse retorno do Rockhold? Dá para espremer alguma coisa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje mais cedo, por volta da hora do almoço, eu lancei um vídeo sobre a Paige Vanzan, que recusou a oferta do Bellator e assinou com o Bare Knuckle Fighting Championship, aquele evento de boxe sem luvas. O que deu na cabeça dessa menina para conferir tudo é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.